Olá pessoal, o professor Josias Santana do canal Platina na Física aqui falando e no vídeo de hoje vamos fazer a seguinte questão. A lei de Gauss é uma das quatro equações de Maxwell. Em sua forma diferencial, permite determinar o campo elétrico gerado por uma distribuição de cargas com determinada densidade de cargas ρ. Assim seja, E0 igual a CX00, onde C é uma constante e X é uma coordenada cartesiana, o campo elétrico gerado por uma distribuição de cargas com densidade de carga ρ0 localizada no vácuo. Com base nessas informações, e sendo a opção 0 à permissividade elétrica do vácuo, pode-se afirmar que a densidade de cargas ρ0 que gera o campo elétrico E0 supracitado vale. Então vamos lá. Na forma diferencial da lei de Gauss, nós temos o quê? Que o divergente de E é igual a esse meu ρ0 sobre y₀, onde esse ρ0 é justamente essa densidade que gera esse meu campo E0. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, ddx da componente ddx da componente x, que vai ser quem? C vezes x, mais ddy da componente y, que é zero, mais ddz da componente z, que é zero. Isso vai ser igual a quem? A ou rô0 sobre y₀. Aqui zero, aqui zero, aqui zero. O C é constante, ele sai, então fica cdx dx igual a ρ0 sobre y₀. Aqui vale 1, então nós temos o quê? Que essa constante é ρ0 sobre y₀. Como ele quer saber o valor de ρ0, ρ0 vai ser quem? y₀ vezes c. Logo aqui o item correto é o item b. Que esse Porsche é o item b. . . Legenda Adriana Zanotto